Uma experiência digital inédita. Bem-vindo ao Laboratório Rumpilezinho, do maestro Leitierus Leite. E agora você vai conhecer o processo criativo do Laboratório Rumpilezinho e compreender a transposição do sistema de claves para diferentes instrumentos. Além das videoaulas, você encontra um rico material de apoio, como as partituras, a playlist dos fonogramas analisados e outros materiais de aprendizado e dicas. E estudarão também sobre os atravessamentos políticos e sociais que implicam o método. Então, vamos começar?